Cheguei! Cheguei! Olha, cara, não tá cabendo aqui não, hein. O cenário tem que ser maior, porque a família tá grande. Inclusive, eu tô abaixada aqui. Gente, o vídeo de hoje é um desafio. Eu não sei se vocês viram esse vídeo no canal do Gabriel, né, Gabriel? Ah, é. Conta-se isso aí. Se você ainda não assistiu, fala no canal dele, porque esse vídeo é uma palhaçada. Viu aí? É esse desafio que a gente vai fazer hoje, cara. Qual o nome? É o nome do jogo? Tá, vamos. É uma espécie a precisar. Quer ensaiar? É o que? O jogo da lelinha? É. É o jogo da lelinha. Pô, claro. Gente, esse aplicativo, como que você descobriu isso? Eu acho que eu vi no canal de alguém, achei legal. Ah, é? É legal. Gente, esse aplicativo, eu tava louca pra poder jogar isso. Então a gente vai fazer o quê aqui? Zaf entre irmão. Irmãos contra irmã, gente. Sague nos olhos. Aqui, ó. Humana. Hoje, humana. Hoje, humana. Hoje, humana. Então, não é isso? Vai ser irmão contra irmão. Mas o que eu acho é o seguinte. Tem que ser... Para ou ir pra quem vai... Tipo assim, pra misturar os irmãos. É. Pra mostrar quem... Não. Você com a Giovanna e eu com o Gabriel. Não, não é muito. É o seguinte, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui. Zero e um. É um sol, palhaça. Zero e um. E eu e tu? Ninguém. Não. Achei que era zero e um. Tipo assim, quem botou um é com quem botou um. Ah, é? Ah. Tá bom. Mas quem vai primeiro? Você é dois. Ah, então vamos. Ah, que bonito. Vai. Qual que bota? Classic. É, é. Tá. Você faz... Você faz um barulhinho contínuo. Aí a galinha anda. Você dá um... Aí a galinha... Pula. Pula. Pegou? Então tem que fazer... Pra ela andar. É, mas não tão alto porque senão ela pula. Tô nervosa. Faz! Vai! Vai! Ah! 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 Já caiu! Ah! Não posso tentar de novo? Não, mentira. Ah! Não! Muitos poucos pontos. Não, não. Acontece. Faz parte. Ah! Cinco pontos que eu fiz? É. Mas galera, agora a gente vai mostrar a personalidade. Vai. Ah! O Gabriel sabe jogar aqui pra caraca. Começou... Começou com isso já. De que ele morre com a galinha dos outros. ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que o negócio é esse, tem que tentar fazer o outro errar. Mergulha, mana. Vai, tá? Força. Vai, é nóis. Uh! 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 Ah, mãe! Me apresenta. Hoje você não é a votar. Caraca, cara. Eu fiz três fotos, eu nunca juntei essa merda. É muito ruim, me apresenta. Quero trocar o meu par. Vai, só olha ela pra ela errar. Não. Pazer, vamos ganhar. Vamos ganhar esses caras. Ela começou a ir do meu lado. Olha só, só uma coisa, a galinha não é surda. Tá, gente? Quem jogar esse desafio, a galinha não é surda. Podemos? Podemos. Não pode. Pode fazer isso, ó. Tá, tá. Uh! 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 Eu já tinha morrido quando eu gripei. Quantos pontos? Quatro? Quatro. Poxa! Para de gritar! Mas é que tá louca? Por que ele começou a andar? Ah, puta! Só anta! Não. Bem! Uh! 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 Woo! 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 Oh, não! É bicha! É bicha! É bicha! Dezoito! Deu um palfetezinho aqui. Mandou um melody aí. Deu um palfete aqui. Quero mudar meu pálido. É muito ruim. Caraca! Tu tá falando da minha irmã que fez um? Não quero mais mudar não. Quero estar contigo, Biel. Vai! Liga! Gia, trabalha. Faz coisa que faz, eu acredito. Não pode! Se quem fizer sons vai ser... Dez pontos! Para de rir! Vem aqui! Vem aqui! O que você quer decorar? Ela me enjoia tudo! Estrapalha ela! Estrapalha ela! É bicha! É bicha! É bicha! É bicha! É bicha! E ele ganha. A graça. A gente fez 18 pontos, eu e essa jumenta. E ele fez 8 pontos só em uma rodada. Mas pensa bem. Mas pensa bem. O negócio é, eu só penso aqui, menos ri. Então é mais fácil de jogar. Não é porque eu fico... Então vamos tirar 0 em 1, tirando o time agora. Então tá, pode comemorar que você ganhou. Não, o negócio é te amo, Gabriel. É, tira. Mentira. Vai, 0 em 1. 0 em 1. Gabriel primeiro. Eu, eu. Próximo sair vai ficar, Gabriel. Não quero mais. Não te amo mais porque você é muito ruim. Te amo. 0 em 1. Ah, ela esperta! É nóis! É nóis! Finalmente eu vou ganhar sem outra. Se aí eu ia ruim, deixa eu falar. Ei, Gabriel, agora... Agora pode ganhar agora. Agora vai. Dá licença. Ninguém mandou vocês serem ruins. Não me atrapalha. coordinar. Pensouissements. Esses são pistonos também! Pergan Comida. Pegado! 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 Seleza! Pegado! 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 Uhul! 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 Seis! Gabriel, faz dezoito! Tu faz quantos? Cinco! Cinco! Vocês estão vendo? Uhul! Agora é lavada! Eu vou ficar quieto! Tu vai começar a rir sozinha! Uhul! 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 Três! Eu nem sabia nada! Eu sou ruim, mas, ap Sapiel? Eu estou wichando! Uhul! 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 Ahul! 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 Olha só, ganhamos, já ganhamos. Eu nem quero mais jogar porque eu tenho graça. Você roubou, quer ficar no grupo dele? Desnobou com minha irmã? Rolou, treta. Agora todo mundo sozinho, quem faz mais ponto? E eu vou ganhar. Uuuu! 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 Ai, tudo correu. Caraca, o que aconteceu pra mim fazer aqui, aparaça? Vou passar desse pódio. Vou passar desse pódio. 10, 13. Vamos lá. Eu peito o outro. Eu quero rir. Eu não gostei pra rir assim. Pra quem não sabe, a Lívia rir assim ó. Eu não gostei. Ahn... Uuuu! 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 Por exemplo, um vídeo novo. Se eu passar de cinco, vai ser muito! Obrigada! 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 O editor vai botar. Agora, o desempate de vocês. E vai ter desempate de quem ganha aqui? Olha, eu acho válido o Dick e vocês dois, né? Porque você passou ele! Passou! Galera, ela falou pra primeiro, mas tem que fazer silêncio, senão não vai conseguir. Tchau! Tchau! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Que engraçado! Mas, gente, é que é bonitinho. Não, não, não. Vai pra mim. E agora? Vem embora, então. Vai, seu mano, mostra que tu é legal. Só legal, porque no gabeto não joga. O que é isso? Quase! Obrigada, tá? Palmas pra todos! Passou! E volta dela! Ganhou! Cara, obrigada por ser me incentivado. Você é minha! Você é me incentivado, como aprendi. Agora eu virei expert na galinha. Depois de tudo ruim. Olha, como a gente ganhou, a gente tem direito a desafiar pessoas pra gravar esse vídeo. E se essa pessoa depois pode, de repente, gravar contra a gente? Verdade? Seria? Então, quem você quer desafiar? Vamos desafiar a Haka e mais alguém? Eu vou desafiar com a Fela. Tem que gravar aí, ó. Quero vocês dois aí gravando com o marido, com qualquer pessoa, com amigo, tá bom? Tem que pagar mil que nem a Jair. É isso aí, Jair. Depois eu quero dar mais pra ela também. Eu desisti. Gostei agora. Agora eu peguei a manha. Pegou? Boa trilha! Mas é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa… Isso aí foi, tipo, um… como fala? Tipo, um gameplay. Só que não, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem ver esse vídeo que o Gabriel fez a primeira vez no canal dele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem que eles voltem, comenta aí, ó, hashtag VoltaOsRegles, que todo mundo vai jogar outra coisa ou vai gravar outro vídeo, tá bom? Se inscreve lá nos canais, canais Ruiva de Farmácia. Gabriel Reg, ela não tem não, Tadinha. Segue no Insta. Segue no Insta. Segue no Insta também, tá bom? E é isso. Um beijo, fique com o dedo e até o próximo vídeo. Tchau! Uhul! Uhul!